E olha, hoje é o dia mundial contra o trabalho infantil e o Ministério Público do Trabalho realiza uma série de ações em municípios da nossa região, como palestras, encontros para tratar sobre o tema e criar estratégias de combate ao trabalho infantil. Vamos saber o que está sendo feito? Lucas Piccolo, ao vivo, traz todas as informações lá direto de Arassatuba. Ô Lucas, quais são as informações aí, quais são os trabalhos que estão sendo realizados e a importância deles? Sandro, aqui na cidade de Arassatuba já está tudo sendo preparado, porque a uma hora da tarde vai ter uma palestra, então, aqui na Facfeia, no auditório da Facfeia aqui da cidade, justamente para fazer essa mediação entre as empresas e também os jovens aí que estão procurando oportunidade de trabalho. Nós estamos aqui com a procuradora do Ministério Público do Trabalho, a Ana Raquel, ela que vai nos dar todos os detalhes dessa campanha, da importância também, né, doutora? Primeiramente, boa tarde para você. Queria que você começasse explicando, então, o que vai ser passado durante essa palestra. Boa tarde. Bom, o dia de hoje, que é tão importante, né, que é o dia mundial de combate ao trabalho infantil, nós idealizamos essa ação porque uma das atuações prioritárias do Ministério Público é justamente a aferição do cumprimento da cota legal de contratação de aprendizes por parte das empresas. E quando a gente cobra as empresas, né, dessa contratação, muitas vezes a gente recebe uma devolutiva de que um dos motivos que justifica o não cumprimento da cota é a ausência de jovens interessados na vaga. Por outro lado, a gente sabe que, né, existe inúmeros adolescentes que precisam justamente de uma oportunidade. Então, o evento de hoje, ele tem justamente esse intuito. Em parceria com a assistência social, nós iremos trazer os adolescentes interessados que precisam de uma oportunidade, que estão em situação de vulnerabilidade e convocamos as empresas que não estão cumprindo a cota, justamente para trazer essa aproximação dos envolvidos e viabilizar essas contratações. Certo, então todas essas empresas que foram convocadas aqui para estar presente no dia de hoje, elas não cumprem essa cota de contratação, é isso? Exatamente, as que foram convocadas hoje, elas não estão cumprindo atualmente a cota. Não é só a Aracatuba que tem essas atividades, né, são em várias regiões aqui do estado de São Paulo, procuradora, é isso? Sim, o dia de hoje, ele é marcado por ações conjuntas, né, em cada região, não é exatamente o mês, a mesma ação é executada, mas são ações conjuntas em várias localidades, justamente para trazer esse tema que é tão importante, né, para debate da sociedade. Qual que é a importância, então? Como é que você vê realmente o valor dessa data e dessas ações que estão sendo realizadas pelo Ministério Público do Trabalho? Olha, uma das questões, né, dos instrumentos que viabilizam a erradicação do trabalho infantil é justamente a aprendizagem. E a aprendizagem, ela é um instrumento ideal, tanto para os adolescentes, como para as empresas, porque ela traz benefício para as duas partes, né, os adolescentes viabilizam, tanto assim, a oportunidade de um primeiro emprego, uma profissionalização, que tenha garantido os direitos, né, assegurados na legislação, uma remuneração, e por parte das empresas, eles podem capacitar também esse adolescente, porque também uma das reclamações que a gente ouve é de não encontrar mão de obra capacitada. Então, através da aprendizagem, é possível que as empresas capacitem seus empregados. Obrigado pelas informações, doutora. Parabéns por esse trabalho aí do Ministério Público do Trabalho. Só para reforçar, então, Sandro, são em diversas cidades aqui do Estado de São Paulo, tem Presidente Prudente, em São José do Rio Preto também, aqui na cidade de Aracatuba, a partir da uma hora da tarde, começa, então, essa palestra com as empresas e também com esses jovens que precisam tanto dessas oportunidades. Tá certo. Muito obrigado, Lucas.